A facção Estado Islâmico reivindicou os ataques em Bruxelas nesta terça-feira, afirmou uma agência afiliada à milícia. Os atentados deixaram ao menos 34 mortos e mais de 200 feridos ao atingir uma estação de metrô e a área de embarque do aeroporto internacional de Zaventem, nos arredores da capital belga. O país está em estado máximo de alerta para atentados terroristas. De acordo com a facção, os ataques foram uma resposta ao apoio belga à coalizão internacional montada contra o Estado Islâmico. O colaborador da rádio Inconfidência, em Londres, Valney Nunes, tem mais informações. Bilhares de pessoas foram às ruas de Bruxelas, Paris, Berlim e outras capitais europeias na última noite em homenagem às vítimas dos atentados na Bélgica. Enquanto isso, a polícia fazia buscas para tentar encontrar um suspeito que já teve mandado de prisão expedido pela justiça do país. A Europa está em estado de alerta máximo depois dos ataques desta terça-feira. As primeiras bombas explodiram por volta das oito da manhã, no aeroporto de Zaventem. Segundo a polícia, foram detonadas por dois homens-bomba. A imagem dos dois foi divulgada pela imprensa com o detalhe que levantou a primeira suspeita. Eles usavam luvas em apenas uma das mãos. Segundo a polícia, as luvas escondiam os detonadores das bombas. O outro suspeito, que está foragido, teria deixado a terceira bomba encontrada no aeroporto e que acabou não explodindo. Pelo menos 14 pessoas morreram no aeroporto. As explosões aconteceram na área de despacho de bagagens, que estava repleta de passageiros. Houve dezenas de feridos, entre eles o jogador de basquete brasileiro Sebastian Belin, que também tem nacionalidade belga. Uma hora depois, a explosão foi na estação Malenbeck do metrô, que fica bem ao lado da sede da União Europeia. Foi o ataque mais fatal. Pelo menos 20 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. Os atentados da Bélgica aconteceram exatos quatro dias depois da prisão, também na capital bélgica, de Salah Abdezalan, um dos mentores e executores dos ataques de Paris em novembro do ano passado. Assim como na capital francesa, o autodenominado Estado Islâmico assumiu a autoria dos atentados de Bruxelas. O aeroporto da cidade deve ficar fechado até a semana que vem. O aerostar que liga Londres, Paris e Bruxelas voltou a funcionar, mas...